Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se queres ver veados, faz a Rota dos Veados. A Câmara Municipal da Irânia Nova propõe a Rota dos Veados para quem quer ver esta espécie de animal. Esta rota é um grande percurso pedestre que começa e acaba na aldeia do Rosmaninhal. Os caminheiros passam no Observatório dos Alados sobre as arribas do Tejo, onde podem ser observados águias, abutres, vifos, cegonhas, pretas, entre outros. Caminhe até ao Observatório dos Alados e poderás ver veados, abutres e águias. e aí e aí e aí e aí